Bem-vindo à rede social de moda. Aqui pode acompanhar a moda via online, anunciar os seus eventos de moda, expandir a sua rede de contatos, partilhar conhecimentos e experiências, bem como juntar-se a outros profissionais de moda. Existem várias ferramentas que dinamizam esta rede. Uma delas é a petição online. Para criá-la basta aceder a moda.redes-sociais.com Se ainda não está registado, pode fazê-lo clicando em Aderir Agora ou através do login na sua conta pessoal do Facebook. Para adicionar a aplicação, clique no menu em Aplicações. Depois existem três locais onde poderá aceder à aplicação. No canto superior direito, no canto inferior direito e no final da página do seu perfil. Na lista de aplicações, escolha a petição online em Adicionar. Nesta página, poderá configurar a sua petição. Por exemplo, uma petição pela abertura de lojas Topshop em Portugal. Na imagem, coloque o link de uma fotografia relativa à petição. No assunto, vai colocar todas as informações relativas à petição. E em seguida, a data limite da petição. Por fim, o nome e número de telefone. Depois de preenchidos todos os campos, clica em Guardar. Na sua página de perfil, pode consultar o estado da sua petição. Aproveite já esta forma prática e segura de divulgar a sua petição online, angariando assinatura junto dos membros desta rede social de moda. Não, não, não.